Bom dia a todos, vamos começar essa transmissão dessa live. A gente fica muito feliz por vocês estarem participando. Hoje a gente vai ter a honra de ter o presidente da Sociedade Presideira de Cardiologia, o doutor Marcelo Queiroga, falando das ações da SBC no enfrentamento da Covid. Tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser bastante interessante. A gente preparou um roteiro de coisas que a gente vai abordar com vocês. E eu espero que seja bastante interativo, que vocês participem, que vocês mandem suas dúvidas, as suas questões. Tudo isso para a gente ter uma live bastante proveitosa. A gente está só esperando o doutor Marcelo entrar. Tenho certeza que ele já vai participar aí com a gente rapidamente. Estou feliz aí, estou vendo vocês entrando. Bom dia, bom dia doutora Glaucia, bom dia Fabiana, Leonardo, o pessoal que está aí participando. A gente já vai começar com a live com o doutor Marcelo. Estou esperando ele entrar aqui junto com a gente. Enquanto isso, a gente vai divulgando o programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares. Ele tem feito várias ações nesse momento de pandemia. Quem tiver interesse pode entrar na página do nosso programa, pós-cardiovascular.ufi.sites. Vocês vão ver lá que a gente está com ações específicas, participando de editais, projetos de pesquisa. A gente tem páginas que os professores criaram, como a página da professora Cristiane Pretas, o Science Rocks, que divulga assuntos relacionados à ciência. Nós temos também o Comunica Morfo, UF, do professor Dan, que está falando muito bem sobre as implicações da pandemia entre os obesos. A gente viu aí que existe um aumento das complicações entre os indivíduos obesos com relação ao Covid, maior taxa de mortalidade, maior... Deixa eu ver aqui. Recebi uma mensagem aqui do... O Dr. Queiroga, acho que ele já está para entrar aqui. Vamos ver onde é que ele está. Vamos ver. Onde é que ele já entrou. Vou convidá-lo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o convite dele. Ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que já está. Não estou conseguindo localizar aqui para fazer o link. Vamos esperar só essa parte técnica aqui. Opa, entrou aqui o Dr. Queiroga. Deixa eu convidar ele aqui. A gente consegue conectar ele agora aqui. Deixa eu ver se ele está conectado. Bom dia, presidente. Olá, Cláudio. Bom dia a todos. Prazer em interagir com vocês nesse canal extraordinário que é o Instagram. Que bom. Nós estamos muito felizes. Agradecemos aqui, em nome da Universidade Federal Fluminense, a sua presença. Acertei que a SBC tem tido ações aí, está bastante atribulada, participando em várias frentes. E a gente programou nessa manhã, fazer nessa live, dois assuntos. Primeiro a gente vai pedir para você falar do efeito da COVID, do impacto no sistema cardiovascular. O que a COVID está trazendo de alteração no sistema cardiovascular e o que está acontecendo com quem tem outras doenças cardiovasculares e que está tendo dificuldade com o seu atendimento na COVID e depois a gente falar sobre o que a SBC está fazendo. Por favor. Cláudio, obrigado. É uma honra participar desse evento com vocês da Universidade Federal Fluminense, Notadamente, da pós-graduação em Cardiologia. Eu já tive o prazer de estar com vocês em 2018. Conheci mais de perto o Hospital Antônio Pedro e todo o trabalho que tem sido desenvolvido no ensino e na pesquisa. E você, além da sua qualidade como professor, também exerce um papel fundamental à frente da nossa revista, o JCS, como editor, fazendo que a pesquisa brasileira possa ter um espaço privilegiado. A COVID-19, causada por esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, pegou o mundo todo de surpresa quando, no final do ano passado, se verificou um típico e essa infecção viral rapidamente se propagou pelo mundo inteiro, causando milhões de pessoas afetadas e milhares de vítimas, se tornando um problema de saúde pública mundial. No Brasil, o primeiro caso diagnosticado, como sabemos, foi em fevereiro. A pandemia da COVID-19 foi reconhecida como uma emergência de saúde pública de importância nacional e, a partir daí, uma série de normas foram criadas para fortalecer o enfrentamento do nosso sistema de saúde a esse grave problema. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares, como você já frisou, abstraindo o seu caráter infeccioso, são também uma grande pandemia. Os números de doenças cardiovasculares fazem esses números da COVID-19 parecer até... Eu vou aqui usar uma expressão, uma brincadeira, né? Pode parecer até um conto da carochinha, porque doenças cardiovasculares afetam mais de 430 milhões de pessoas no mundo inteiro, com mais de 18 milhões de óbitos. E no Brasil, nós temos uma estimativa que 14 milhões de brasileiros possuam algum tipo de doença cardiovascular e uma mortalidade estimada em mais de 380 mil óbitos todos os anos, né? Então, se soma a esse verdadeiro problema de saúde pública, que são as doenças cardiovasculares, uma doença infectocontagiosa, como a COVID-19, que afeta muito fortemente os indivíduos portadores de doença cardiovascular, não só por ser portador de doença cardiovascular em si, mas porque esse contexto envolve uma série de riscos associados, de comorbidades que impactam no prognóstico da COVID-19 quando afetam esse subgrupo de pacientes. São pacientes mais idosos, são pacientes que fumam, são pacientes que têm diabetes, são indivíduos hipertensos, são sedentários, estão acima do peso. Então, todas essas situações elencadas compõem justamente o espectro de maior risco da COVID-19, que faz com que a taxa de mortalidade dos cardiopatas seja superior a 10%, o que agrava muito o cenário. não bastasse essa situação que afeta os indivíduos cardiopatas, ainda temos a ação direta, embora que o vírus ainda não tenha sido detectado no coração, mas nós temos a ação direta do vírus sobre o coração. Então, o SARS-CoV-2, ele determina uma resposta inflamatória sistêmica. embora seja um vírus respiratório, um vírus de RNA, que compromete o sistema respiratório muito fortemente, e as síndromes respiratórias agudas graves são realmente um grande problema, mas a afetação pelo vírus no sistema, no coração em si, é também um problema. Nós sabemos, como todos os vírus, esse vírus pode determinar uma miocardite. O professor Evandro Tinoco, que é o professor titular de cardiologia da Universidade Federal Fluminense, todos os dias ele nos atualiza com literatura da melhor qualidade e ontem ele me mandou um caso de uma miocardite fulminante. Uma miocardite fulminante, nós temos casos de tamponamento cardíaco em função da infecção pelo novo coronavírus, de tal sorte que os cardiologistas, eles participam com absoluto protagonismo no enfrentamento à pandemia. Seja porque nós atuamos em todas as áreas, atuamos nas emergências, atuamos na terapia intensiva, atuamos no diagnóstico. Em muitos pacientes, embora a tríade sintomática da COVID-19 seja febre, tosse e falta de ar, os pacientes também podem apresentar, no caso de uma miocardite, a sintomatologia própria de miocardites, como por exemplo, dor no peito. Então o paciente pode apresentar dor no peito, o paciente apresenta alterações no eletrocardiograma, alterações que podem ser confundidas com alterações isquêmicas, os pacientes podem ter alterações de marcadores de necrose, a elevação da troponina, elevação do dedímero, tudo dentro desse quadro de resposta inflamatória sistêmica e que pode desencadear também um fenômeno trombótico. Portanto, nós os cardiologistas fazemos parte da linha de frente do enfrentamento à COVID-19. Essa doença, embora não tenhamos uma evidência científica consistente, até porquanto é uma doença relativamente nova, a gente tomou conhecimento dela em dezembro, mas ela já tem a capacidade de promover determinadas mudanças em algumas diretrizes consolidadas. Então nós sabemos que os pacientes que têm síndromes coronarianas agudas, inclusive síndromes coronarianas agudas com supra de ST, existe uma recomendação de que eles poderiam ter uma preferência por uma abordagem com trombolítico em vez da abordagem com angioplastia primária. É claro que se há uma disponibilidade em uma logística muito fácil de angioplastia primária com uma estrutura de proteção da equipe que assiste a essa emergência, não está proscrito a realização de angioplastias primárias. Mas se considera utilizar trombolíticos, se considera dentro de um contexto diagnóstico, se utilizar métodos de ecocardiografia para verificar se há um comprometimento segmentado à função metricular esquerda ou não, porque quando há um comprometimento mais difuso, isso sinaliza mais para um diagnóstico de miocardite. E quando há um comprometimento segmentar, nós podemos estar diante de uma síndrome coronariana aguda. Nós sabemos que a apresentação clínica desses pacientes com Covid-19, aqueles que têm manifestações cardíacas, você pode ter síndromes coronarianas agudas em mais de 10% dos pacientes. O New England publicou uma série de 18 casos de pacientes com infarto com supra. e a característica angiográfica parece com pacientes que têm, por exemplo, tacot-sulpa, mas eles têm coronaria normais e há um fenômeno trombótico. Isso tem implicações em relação à terapia. Você olha o elétron, você pega aquela publicação do New England e vai ver que o eletrocardiograma é um elétron com supra que você jura que é um infarto com supra tradicional e é um infarto com supra, só que não decorre de um fenômeno átero-trombótico. Portanto, nós, os cardiologistas, temos que conhecer profundamente todas essas implicações para poder não só interagir com os outros especialistas, mas sobretudo com os nossos pacientes, para informais, que não devem deixar de fazer uso dos seus medicamentos regulares. Os pacientes portadores de doenças cardiovasculares, como são doenças crônicas, eu estou fazendo esses esclarecimentos porque eu sei que essa live do Instagram é aberta para o público e muitos amigos que nos acompanham não são médicos. Então, precisam ser informados e também têm hipertensão arterial. Então, precisam ser informados que não devem suspender os medicamentos para hipertensão arterial. Às vezes, os indivíduos tomam um, dois, três medicamentos. Ela é uma pergunta que chegou, doutor Marcelo, já chegou aqui da professora Carolina. Estou colocando aqui. O que se sabe sobre o papel da enzima conversora da agiotensina em infecção pelo Covid? Muito se falou que devia parar o remédio, não devia parar. E a SBC tomou um posicionamento com relação a isso, né, doutor Marcelo? Aliás, Cláudio, foi bom você tocar nesse assunto porque a SBC se manifestou com absoluto ineditismo. O nosso posicionamento, ele aconteceu para e passo com o posicionamento do ACC e com o posicionamento da ESC, né? Então, naquele momento, nós já divertimos da relação do receptor da ECA, ECA2, com o novo coronavírus. Porque é por esse receptor que o vírus entra na célula. Entra na célula. Então, havia um questionamento se o uso desses medicamentos poderia piorar o quadro de infecção. Mas, recentemente, tem sido publicado trabalhos mostrando que não há nenhum tipo de prejuízo dos indivíduos que utilizam ou o inibidor da ECA ou bloqueadores dos receptores da angiotensina. E a indicação, naquele momento, já foi no sentido de que os pacientes deveriam manter a terapia com o inibidor de ECA ou com o BRA, que isso não teria uma grande interferência na evolução da doença. Claro que se o paciente está numa situação grave e nós sabemos que o choque está envolvido em um pequeno número de pacientes, ou, sobretudo, naqueles pacientes mais graves que têm preciso terapia intensiva, né? Então, esses pacientes não vão tomar IECA, como também não vão tomar nenhum antipertensivo. A recomendação de usar os medicamentos se fundamenta justamente porque esses pacientes crônicos, sobretudo aqueles que são portadores de insuficiência cardíaca, né? O professor Evandro de Novo, que é o presidente do nosso departamento de insuficiência cardíaca, o DEIC, né? Tem informado isso de maneira reiterada. Esses pacientes, se estiverem descompensados da parte cardíaca, eles vão ter desfechos mais desfavoráveis. E nós sabemos também que a infecção pelo vírus, ela pode, naturalmente, fazer com que a função cardíaca dos pacientes piore por si só, mesmo que não haja uma afetação direta do vírus sobre o coração, né? Então, precisamos ter muita atenção sobre esse aspecto. Importante participação dos cardiologistas também no acompanhamento daqueles que estão fazendo uso, mesmo sem haver uma evidência científica sólida, de cloroquina e de hidroxicloroquina. Nós sabemos que faz parte, e eu não vou entrar aqui no mérito, mas isso faz parte dos protocolos, inclusive o protocolo do Ministério da Saúde tem sido empregado de uma maneira difusa na grande maioria dos centros. O uso da hidroxicloroquina, sabemos que isso prolonga o QT, né? E a medida tem que ser feita em relação ao QT-C, como sabemos. E ao prolongar o QT-C, o indivíduo fica mais susceptível a arritmias complexas, né? Podendo haver até tachicardias ventriculares graves. Isso é um receio que nós, os cardiologistas, temos. Apesar de saber que essa droga, no contexto onde ela é muito utilizada, e são pacientes que têm malária, naqueles pacientes que têm doenças como artrite, como lupus, esse perfil de doente, há uma segurança para usar essa medicação. Será que há fim em doentes graves que estão hospitalizados em UTI vítima da COVID-19? Nós saberemos quanto isso for efetivamente testado, né? O doutor Cláudio, que conhece muito bem o rigor da pesquisa científica, sabe que essas recomendações estão sendo feitas com base em pequenas anotas de estudos observacionais, e não criam uma recomendação forte, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem feito de maneira reiterada em relação a alguns tratamentos. Nós sabemos que o uso da hidroxicloroquina associado à tromicina pode prolongar ainda mais o QT, né? E isso pode aumentar o risco de potenciais aritmias. Às vezes, esses pacientes apresentam aritmias. Fibrilação atrial é uma das manifestações que os pacientes também apresentam. E a mildarona é uma droga que é utilizada. Então, como é que fica, né? Utilizar a mildarona com hidroxicloroquina, com aditromicina. Então, são cenários que, embora não haja uma proscrição absoluta, são cenários que requerem dos profissionais que estão nas unidades de tratamento intensiva um cuidado com esses pacientes. Eu vejo aqui uma pergunta em relação à TEP, né? Eu já falei aqui que esses pacientes têm elevação do dedímero, né? E isso se reflete, como nós sabemos, no TEP o dedímero também se eleva. É porque se eleva, né? Se eleva justamente por conta desses fenômenos trombóticos que há no curso da COVID-19. O uso de heparina faz parte dos protocolos. Heparina não fracionada em doses plenas. Isso tem sido usado. Claro que a evidência científica em relação a tudo que está relacionado à COVID não é sólida, mas eu creio que o que faz a diferença não são os tratamentos antivirais, mas o cuidado intensivo forte. Unidades de terapia intensiva que cuidam do paciente com apropriação, com recursos técnicos avançados. Ventilação mecânica. Eu não sou especialista em terapia intensiva, mas nós acompanhamos que há situações em que os pacientes estão ventilados na posição prona. Então, reiterar que o que muda a história desses pacientes é justamente uma assistência médica de qualidade. Isso nos preocupa, porque nós sabemos que o sistema é heterogêneo. No Brasil, o sistema de saúde é heterogêneo. Embora tenhamos um número de leitos de UTI que não seja uma relação tão desfavorável por cada 100 mil habitantes, mas isso não significa dizer que a qualidade da assistência ela seja homogênea. Então, precisamos, enquanto presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós precisamos de escondir o conhecimento científico qualificado, e, sobretudo, utilizando treinamentos especiais em emergências cardiovasculares. É fundamental. O paciente tem parada cardio-respiratória e o profissional de saúde precisa ter habilidade de acessar vias aéreas superiores, porque se não tiver, além de prejudicar o paciente, vai tomar uma carga viral brutal e ele vai virar também uma vítima da COVID-19. A professora Glaucia Moraes aqui, que nos honra com a sua presença nessa live, que também é coordenadora da pós-graduação em cardiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e editora associada dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, me faz uma pergunta aqui, por que a COVID-19 afeta preferencialmente o sexo masculino? Eu não sei responder à professora Glaucia a motivação, mas já disseram que esse vírus é chinês, eu não sei se esse vírus é outras coisas também, né? Pode ser até que a gente descubra. Mas é verdade que a COVID-19 afeta mais os homens. Vamos procurar saber se há algum tipo de predileção especial em relação ao sexo. Nós sabemos que as mulheres, elas vivem mais do que os homens, talvez as mulheres estejam de alguma maneira protegidas, mas eu não sei dar essa explicação precisa para a professora Glaucia. Professor Marcelo, a gente está encaminhando aqui, já fomos a primeiro terço da nossa live, e primeiro gostaria mais uma vez de agradecer, chegamos a ter 30 pessoas aqui ao vivo acompanhando com a gente, e falar que os periódicos da SBC têm tido um papel aí com seu apoio muito grande num projeto de fast track, a gente tem recebido os artigos relacionados à COVID, tanto os arquivos brasileiros de cardiologia, o nosso colega Carlos Mochite, editor-chefe, e o International Journal, onde eu sou editor-chefe, e a gente tem recebido muitos artigos e dado prioridade, os artigos têm sido revisados em uma semana e têm sido publicados quando aprovados em até 15 dias. E dentro desses artigos, a gente tem recebido muita coisa relacionada a exercício físico, muita coisa relacionada à crombose, a própria doutora Glaucia escreveu um editorial muito bacana, junto com o nosso colega de Portugal, o doutor Fausto Pinto, e recentemente a SBC também está preparando um documento sobre a massagem parada cardíaca na posição prono, o Rochite falou que já está para sair agora, então aproveitar o momento para convidar os colegas, vi aqui vários colegas que são professores, pesquisadores, até agradeço a presença na live, a SOSESP está presente aí na live também, um abraço aos nossos colegas de São Paulo, estamos muito felizes e honrados pela presença de todos vocês aqui. E para a gente dar um encaminhamento, agora chegaram perguntas que são relacionadas à atuação do cardiologista, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, porque os pacientes deixaram de ir aos consultórios, e aí o medo é, e as doenças crônicas sem tratamento, os relatos de aumento de impacto, o senhor mesmo escreveu um artigo sobre isso, e parece que existem ferramentas como telemedicina, outras estratégias que a gente deve fazer, e já uma pergunta aqui do doutor Leonardo, qual a interação que a SBC está tendo com secretarias de saúde municipais e estaduais, e se pode ajudar as secretarias de saúde também com relação ao enfrentamento? Doutor Marcelo. Bom, então a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi fundada em 1943, então ela está na janela há muito tempo, e a principal função da Sociedade Brasileira de Cardiologia é a difusão do conhecimento científico qualificado, através de programas médicos, programas de educação médica continuada, e através das nossas publicações. O Arquivo dos Brasileiros é uma das revistas científicas mais antigas da cardiologia, e é a principal revista científica de língua portuguesa, e hoje essa ação é fortalecida pelo Internacional Journal of Cardiovascular Science, que tem procurado dar uma face mais internacional às nossas publicações, e como você falou, agora por ocasião da pandemia, nós facilitamos as publicações, criamos regimes editoriais próprios para aprovar em fast-track esses artigos, tudo no sentido de incentivar a publicação científica, que é o objeto da nossa sociedade. Então, aumentou em 100% o número de submissões aos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e à UJCS. Então, isso eu considero como um desfecho muito favorável desse contexto pandêmico, todas as guerras têm seus benefícios, a Segunda Guerra nos trouxe a penicilina e nos trouxe também a energia atômica, não por fim de destruir mais a energia atômica, sem dúvida, com a grande fronteira. Então, o primeiro ponto é a questão do incentivo, a pesquisa e as publicações. A segunda questão, me perguntaram sobre o papel do cardiologista. O cardiologista tem um papel preponderante, não só na pandemia, mas no enfrentamento às doenças cardiovasculares, os números que eu já falei aqui. Os cardiologistas estão nas emergências. Então, tem um papel de enfrentamento na linha de combate com o MED-A. Os cardiologistas também trabalham nas terapias intensivas. Os médicos especialistas em medicina intensiva, 30% desses médicos também são especialistas em cardiologia. Então, terapia intensiva é uma especialidade muito, muito próxima da cardiologia. Então, nós atuamos nessa seara também. E precisamos continuar atendendo aqueles indivíduos que padecem de doenças cardiovasculares. O Claudio fez menção ao artigo que nós publicamos na mídia leiga, na Folha de São Paulo, alertando acerca da diminuição dos atendimentos nas emergências cardiológicas. Isso não foi só verificado no Brasil, inicialmente nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, uma queda importante nos atendimentos nas emergências cardiológicas. E a consequência disso pode ser um aumento da mortalidade cardiovascular, né? Que dado ao caráter muito prevalente dessas doenças, isso pode levar a um número de óbitos tão grande quanto o da Covid, né? Que se reflete naquela terceira onda, né? As consequências da falta de atendimento a essas doenças que já são os problemas de saúde pública. Então, é necessário deixar claro que as políticas de distanciamento social, embora recomendadas, e com o chamamento do FIC em casa, que virou aí onda nas redes sociais, embora muitos daqueles que ficam disseminando o hashtag FIC em casa e ele vá pra rua, né? Fica só colocando aquilo na mídia social, ou seja, um distanciamento social fake, não é? Certo? Então, isso não pode ser levado ao pé da letra se o paciente tiver sintomas clássicos de síndromes coronarianas agudas, como dor no peito, falta de ar, sudorese. Então, se você, meu amigo e minha amiga, que nos assiste aqui, acompanhando essa atividade científica de alto nível da Universidade Federal Fluminense, se você tiver sintoma, procura lá no Hospital Antônio Pedro, procura uma emergência cardiovascular, uma emergência cardiológica, porque você pode ter um infarto. Essas doenças continuam a acontecer. Não há quarentena pra infarto nem padecer. É bom que fica claro, né? O indivíduo tem que ir pro hospital e aí vai fazer o tratamento que nós já estamos habituados a fazer. Os hospitais, eles procuram criar rotas diferenciadas para o atendimento de pacientes com maior presunção de COVID, porque ninguém tem inscrito na testa que tem COVID, né? Vamos aqui combinar. Todos, dentro de um ambiente pandêmico, até que se prove o contrário, eles são potencialmente candidatos a ter COVID. Mas aqueles com mais baixa presuntividade e com aquelas sintomatologias clássicas de doenças cardiovasculares ou outras doenças, de abdômen agudo, por exemplo, os hospitais providenciam rotas distintas, sobretudo na saúde suplementar, a gente sabe as vicissitudes que há no sistema público, para que esses pacientes tenham o seu atendimento preservado. Outra questão que você me perguntou foi sobre a telemedicina. Isso, exatamente. Até queria fazer um comentário, doutor Marcelo. Um colega meu estava atendendo uma paciente em telemedicina e ela, com sinal de um acidente vascular, com o rosto, com a paralisia facial, ele falou, vai para o hospital, ela não quis ir com medo da COVID, né? Então, a telemedicina permite o médico ver, muitas vezes chegar a um diagnóstico, mas o paciente com medo não está indo. Então, o seu recado é muito importante. Se o médico orientar, se você está com sintoma, vá para o hospital, que pode morrer em casa, não é isso? É verdade. A telemedicina, em 2019, seguramente não foi tão discutida quanto a COVID, mas foi um tema na classe médica que foi fortemente discutido por conta de uma regulação feita pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução 2.227 barra 2018, que ampliava o emprego da telemedicina. Nós sabemos que, desde 2002, o Conselho Federal de Medicina regulou a telemedicina, a participação dos médicos. O Conselho só tem prerrogativa de regular a participação de médicos. O Conselho não tem nada a ver com as outras profissões de saúde. Então, ao regular a participação dos médicos em 2018, o Conselho flexibilizou a questão da teleconsulta. E, segundo aquela resolução que foi revogada, poderia a teleconsulta ser realizada em áreas remotas, desde que essa teleconsulta fosse precedida de uma consulta presencial. Existe uma série de peculiaridades que não vem aqui o caso discutir, mas o fato é que, agora, por ocasião da pandemia, o Conselho enviou um documento para o Ministério da Saúde, onde dizia concordar com o uso mais amplo da telemedicina no âmbito da pandemia. E essa carta do Conselho Federal de Medicina foi convertida posteriormente, não exatamente o que estava na carta, mas o Ministério da Saúde, através de uma portaria própria, regulamentou o uso da telemedicina de uma forma ampla, seja na saúde pública, seja na saúde suplementar e até mesmo na medicina privada, permitindo, inclusive, o emprego de teleconsultas sem essa observação de áreas remotas, de ser precedida ou não de uma consulta prévia, de tal sorte que isso passou a ter um amparo legal em uma portaria do Ministério da Saúde, que é quem incumbe disciplinar as ações do SUS. É bom que se destaque que, desde 2006, há uma política pública voltada à telesaúde e já com bons resultados. O Estado de Minas Gerais, através da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um serviço de telesaúde muito bem organizado. Essa providência regulamentada do Ministério da Saúde se seguiu de uma lei. Então, agora, nós temos uma lei, uma lei federal, que autoriza o emprego da telemedicina no âmbito da pandemia de uma forma mais ampla. Se isso vai perdurar depois da pandemia, aí são cenas do próximo capítulo, como diziam as novelas da grupo no passado. Teve uma novela na década de 70, só mudando o assunto para a gente ficar mais amendo, chamada Roque Santeiro, que a censura proibiu. Agora, o coronavírus proibiu todas as novelas da grupo. É verdade. Agora, não vai gravar nada. Ninguém consegue mais ter novela nova por conta da política de distanciamento social. O fato é que a telemedicina pode ser muito útil e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, como sempre esteve, mais absolutamente a vanguarda, providenciou para todos os cardiologistas que desejem, filiados à Sociedade Brasileira de Cardiologia, usar uma plataforma de telemedicina para aproximar o cardiologista dos seus pacientes. E isso não tem custo para o cardiologista durante a pandemia. Depois a gente vai ver como é que vai ficar. Claro que a Sociedade Brasileira de Cardiologia não é uma empresa de tecnologias informáticas, não tem expertise em fazer plataforma. O que nós fizemos foi fazer uma parceria com a empresa do Rambo para que ela pudesse nos auxiliar a aproximar o cardiologista dos seus pacientes. E aí não é só a teleconsulta, porque se fixa só na teleconsulta, mas as tecnologias de informação e comunicação, elas são úteis na teleconsulta, elas são úteis na teleorientação, no telediagnóstico, no telemonitoramento e até com ferramentas de inteligência artificial. Nós fizemos, no ano passado, uma diretriz sobre telecardiologia. Então, na nossa diretriz de telecardiologia, nós fizemos uma revisão sistemática da literatura e encontramos onde havia a evidência científica sustentada para a recomendação do uso de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Só há na nossa diretriz uma recomendação de grau 1 com nível de evidência A, que é justamente no telemonitoramento da insuficiência cardíaca para reduzir reinternações. Há estudos que mostram que o telemonitoramento da IC também pode reduzir mortalidade, mas achamos que não havia ainda uma recomendação, ainda não havia uma evidência científica sólida para que nós recomendássemos o grau 1. Então, essa recomendação do telemonitoramento da IC para reduzir morte, ela tem o grau 2A, a recomendação nível de evidência A. A teleconsulta no suporte à atenção primária tem o nível de recomendação 1, B. Então, o médico não aponta, o especialista com um outro médico generalista na outra fazendo esse intercâmbio tem uma boa sustentação. Então, as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, elas são úteis de uma maneira geral e no ambiente de pandemia, me parece que elas têm uma utilidade especial, apoia os médicos nas suas atividades de consultório, já que isso diminuiu bastante, apoia no sentido de evitar consultas fúteis nos ambientes hospitalares, mas também apoia no sentido de alocar de maneira apropriada indivíduos que tenham ou não algum tipo de problema relacionado à COVID para levar esses indivíduos para os hospitais. Também é muito útil em relação à teleeducação. Eu falei aqui das UTIs. Eu falei que o Brasil, esse grande país, tem até uma relação adequada do ponto de vista quantitativo de leitos de UTI por cada 100 mil habitantes, mas do ponto de vista qualitativo, sobretudo nas regiões mais pobres do nosso país, é necessário um suporte através de tele-UTI, vamos chamar assim de tele-UTI, para a gente melhorar a qualidade da assistência na ponta. Então, a gente já está agora, estou caminhando para o terço final da nossa live, e a gente vai chegar no ponto que eu acho que hoje é o que mais está despertando interesse das pessoas. O que vocês, as grandes lideranças hoje do Brasil, os presidentes da sociedade, o que vocês estão vendo de perspectiva futura? como que vai ser os nossos congressos de especialidade? Como que a gente vai caminhar para uma transição para um mundo mais normal? Ou será que a gente ainda vai ficar ainda muito tempo nessa situação? A gente vai ter que se adaptar a essa situação e cada vez mais ter congresso virtual, se adaptar a viajar menos? Como é que vocês estão vendo isso? E como é que a SBC tem se preparado com relação a isso? Porque nós tínhamos um calendário extenso de congressos, de congressos dos departamentos, do DEIC, congresso da SBC mesmo. Qual é a visão que vocês estão vendo com relação a isso? Eu acho até que nos antecipamos a essa pandemia da COVID, quando instituímos um programa de educação médica continuada online, forte, através de webinares. Nós realizamos no sábado o 26º webinar. Desde que a nossa gestão assumiu, a gente tem feito isso de uma maneira muito frequente. O primeiro foi no dia 14 de dezembro, então coincidiu com essa situação. E hoje temos um canal aberto com todos os cardiologistas do Brasil através dos nossos seminários via web. ontem nós fizemos pela primeira vez um webinar em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Foi uma pergunta que foi feita aqui no começo, eu não respondi, mas ontem nós fizemos um webinar, havia mais de 600 unidades básicas de saúde conectadas. O Brasil tem 5.570 municípios, portanto tem 5.570 secretários de saúde e há um conselho que representa essas secretarias que é o Conasemes. Então a SPC fez uma parceria e nós estamos levando informações para todas as unidades básicas de saúde, para os médicos generalistas, para os enfermeiros, para os agentes comunitários, porque eles é que estão lá na ponta em contato com a nossa população. Então levar a educação médica continuada via teleeducação. Em relação aos eventos, a SPC são 23 sociedades estaduais nos nossos departamentos, existem cerca de 80 eventos no calendário da cardiologia nacional por ano e isso é distribuído durante o ano todo, de março a novembro. E com a pandemia do ponto de vista sanitário é impossível realizar esses eventos. os eventos do primeiro semestre ou foram vocês cancelados e vai sobrar para nós uma oportunidade pequena, não é? Acreditamos e temos uma convicção que em novembro o ambiente sanitário é seguro, nós fizemos uma mudança do nosso congresso da SPC que seria em Fortaleza. Nós centralizamos em Brasília por ser a capital de todos os brasileiros e aí é mais próximo de todos os estados e fazer um grande evento da cardiologia nacional talvez seja o maior evento da cardiologia mundial no ano de 2020. Haja vista que ESC agora em agosto eu aqui não sou nem um vidente mas acredito que tenha dificuldade de ser realizado o congresso do American College foi cancelado então vamos fazer um esforço para realizar o congresso em 2020 presencial na cidade de Brasília eu já convido todos os senhores para participar dessa iniciativa precisamos realmente se reinventar em relação a realização desses eventos talvez estejamos todos de máscara lá no congresso talvez as cadeiras precisem ser distanciadas enfim precisa analisar como é que vai estar o cenário lá o fato é que essa via virtual ela tem que ser estimulada fortemente a sociedade goiana de cardiologia eu aqui já faço a propaganda vai fazer um congresso virtual agora em maio a sociedade de cardiologia do estado de São Paulo que juntamente com a sociedade brasileira de cardiologia tem os dois congressos maiores do Brasil e dois dos maiores congressos de cardiologia do mundo também vai fazer o congresso de forma virtual é uma forma extraordinária de democratizar a difusão do conhecimento científico outro ponto Cláudio se você me permite já que a gente está aqui conversando já há algum tempo que eu gostaria de enfatizar a nossa campanha de coração contra o coronavírus essa campanha está aqui atrás de coração contra o coronavírus tem três objetivos básicos o primeiro é difundir o conhecimento científico qualificado para os profissionais de saúde o segundo é se comunicar com a sociedade civil brasileiros de uma maneira geral porque existe uma pandemia de fake news invenções mirabolantes teorias profilatórias medicamentos milagrosos e nós precisamos passar para a sociedade civil a informação correta então a campanha visa informar bem a população e o terceiro objetivo é em relação a participação dos profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia nós sabemos que 20 a 30% dos profissionais de saúde se contaminam com o novo coronavírus e as implicações implicações diretas para a saúde inclusive alguns dos nossos colegas de profissão de saúde enfermeiros médicos colegas cardiologistas recentemente faleceu um colega de Santos doutor Sérgio Camargo um colega muito ilustre e querido por todos então nós são heróis de guerra tem que ser tratado como heróis de guerra então nós clamamos para que haja equipamento de proteção individual em quantidades suficientes a gente sabe que há uma dificuldade no mercado o Brasil não desenvolveu o seu complexo industrial de saúde precisa desenvolver o complexo industrial de saúde não é possível que a gente tenha que botar máscara fala de redachina mas não tem que botar máscara em lugar nenhum a gente tem que fazer isso aqui isso é um absurdo então precisamos equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente para todos os profissionais da saúde eu pessoalmente fiz uma gestão junto ao deputado federal Hugo Mota para que ele apresentasse um projeto de lei prevendo uma indenização para os profissionais de saúde que adquirirem incapacidade definitiva ou no caso de óbito ou provisória com a covid-19 para que tenha uma indenização patrocinada pelo estado brasileiro isso deve ser votado em regime de urgência pela Câmara dos Deputados então é uma ação que precisa ter o apoio já tem o apoio da Associação Médica Brasileira do Conselho Federal de Medicina do Conselho Federal de Enfimagem então nós precisamos nos unir para que tenhamos esse objetivo e melhorar o salário do Estado claro que deve melhorar o salário do Estado claro que deve ter uma carreira de Estado para a Médica a gente não vai conseguir esse objetivo nesse momento então vamos com pequenas conquistas e na realidade para quem precisa é grande conquista todos unidos trabalhando no mesmo objetivo que é engrandecer o sistema de saúde do Brasil qual é a grande lição que essa pandemia deixa a grande lição é que nós devemos fortalecer o sistema público público de saúde o sistema público de saúde é um patrimônio de todos os brasileiros o direito à saúde é um direito fundamental a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e isso todo mundo que está num botequim sabe só que nós precisamos implementar essas políticas de saúde por meio de políticas públicas que sejam consistentes desenvolver o nosso complexo industrial de saúde valorizar os nossos hospitais públicos o Rio de Janeiro é um Estado que tem uma rede pública de hospitais federais que é a maior do Brasil nós temos três universidades federais aí no Rio de Janeiro nós temos a Universidade até mais em Macaé nós temos a Universidade Federal Fluminense nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro nós temos a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro a nossa UER a UER que é uma universidade do Estado então todos nós temos que defender as nossas universidades públicas porque são nessas universidades que se faz a pesquisa com qualidade porque na hora da verdade o presidente Bolsonaro gosta de citar o trecho bíblico do João e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então a hora da verdade é que a gente sabe a importância de centros universitários como a Universidade Federal Fluminense que já em outros momentos mostrou o seu valor quando naquele incêndio lá do circo obrigado pela lembrança o doutor Ivo Pitangui um dos maiores ícones da cirurgia plástica mundial então prestigiar os serviços públicos prestigiar as universidades públicas verbas para pesquisa para os pesquisadores brasileiros excelente excelente isso aí então não ficar só chorando mas também chorar porque a gente precisa que as universidades não sejam motivo de choro para a gente quando a gente chega e ver a falta de condição que às vezes se localiza então é um dever de todos os brasileiros então Marcelo estamos caminhando aqui para os minutinhos finais da nossa apresentação e eu queria pedir duas coisas qual a sua palavra para o paciente cardiopata que está em casa com medo porque ele viu que ele tem um problema do coração que ele pode morrer o que ele pode nesse momento fazer e a sua palavra para o cardiologista que está na linha de frente atendendo o paciente com covid o que a gente pode passar de sentimento e de apoio para a SBC para a gente encerrar essa live então para o paciente eu já falei use os seus medicamentos não suspenda os seus medicamentos não fique olhando fake news esses lixos certo que não serve para nada então consultar o seu cardiologista que é o profissional qualificado para lhe dar a orientação aqueles que são especialistas da SBC eles têm um presuntivo de um plus de conhecimento na cardiologia são pessoas que merecem a confiança então usar os medicamentos não suspender os medicamentos outro conselho meu amigo que tem doença de coração pare de fumar você fuma pare de fumar um cigarro faz mal ao coração faz mal ao pulmão e se você é um fumante se adquirir a covid você vai sair pior outra questão é fazer atividade física mesmo dentro de casa você pode fazer atividade física que é benéfico em terceiro lugar se você se tiver sintoma aqui não é só para os cardiopatas se você tivesse não tem teste para todo mundo não tem a dificuldade não é só no Brasil no mundo todo então se você por acaso tiver sintoma de gripe tosse com febre com falta de ar se não tiver condição de fazer o exame você fica em casa é o isolamento também porque pensa-se que a política de distanciamento social é só essa coisa desse tipo em casa mas se você conseguir isolar todos aqueles que tem a covid-19 ou aqueles que tem alta presunção de ter a gente já vai ter resultado no enfrentamento à pandemia então isolamento dos pacientes positivos ou com grande presuntividade da doença e isolamento dos contactantes então se você é contactante de alguém que tem a covid não sai por aí pela rua não fique em casa porque você vai transmitir uma grande parte dos que transmitem essa doença são assintomáticos e para o cardiologista primeiro a palavra de agradecimento a cada cardiologista certo empenha o seu conhecimento a sua dedicação a nossa especialidade para ajudar a salvar vidas para fazer com que a tragédia não só dessa pandemia mas a tragédia do cotidiano daqueles que tem doenças do coração do coração seja menor então a sociedade brasileira de cardiologia está junto com você a sociedade brasileira de cardiologia quer levar conhecimento qualificado através dos programas de educação médica continuada por todo lado para aqueles colegas que não militam só na assistência mas que militam também na área da pesquisa a sociedade brasileira de cardiologia exota que você submeta os seus trabalhos as suas pesquisas as nossas revistas que estão de formas abertas para receber essas publicações originais o Papa Francisco quando veio ao Brasil e ele veio logo para o Rio de Janeiro que tem as bênçãos do nosso Cristo Redentor ele disse que aprendeu Cláudio que quando se chega ao Brasil tem que se entrar pela porta do coração e quem entenda de porta do coração são os cardiologistas brasileiros então um grande abraço para todos vocês a sociedade brasileira de cardiologia agora está em home office mas como o Evandro sempre me orienta e é um grande conselheiro o Evandro diz a SPC não está de férias certo? a SPC não está de férias a SPC está trabalhando e trabalhando como nunca para cumprir os seus objetivos sociais e o primeiro deles é levar o conhecimento científico qualificado Evandro me permita Evandro não Evandro e Cláudio são extraordinários mas me permita dizer a todos vocês que são sócios da SPC que o Clinical Key está à disposição para todos os sócios da SPC então o Lúcio com o Livros o Brown o Céssio o Lancet as revistas do ACC Jack Circulation então as pessoas reclamam o que essa sociedade faz para mim eu até digo a sociedade não tem que fazer nada para você é o contrário você faz por ela como disse o Kennedy não me pergunte o que o seu país vai fazer por você sim você vai fazer por ele então se todos nós nos juntar nos unir aí sim a sociedade pode trazer mais benefícios para cada cardiologista que está na linha de combate da saúde pública no Brasil então Marcelo eu agradeço em nome da pós-graduação em cardiologia na Universidade Federal Fluminense agradeço também pelo apoio que tem dado aos periódicos da SPC ao Internet do New Journal Cardio Vascular Science ao Arquivos Brasileiros de Cardiologia estamos juntos nessa jornada e nessa luta contra a Covid obrigado pelo seu tema para quem chegou agora no finalzinho esse vídeo vai ficar por 24 horas aqui no site na página da pós-graduação eu vou encaminhar também uma cópia para o doutor Marcelo se ele quiser distribuir esse vídeo colocar no Youtube da sociedade a gente também vai botar no Youtube da Universidade e dizer que foi muito bacana acho que pelos comentários aqui muitos elogios as pessoas elogiando dizendo inclusive que são seu fã eu acho que isso mostra como que o trabalho bem feito bem conduzido a gente tem o reconhecimento das pessoas obrigado do Marcelo um abraço a todos é por isso que eu sou cidadão de Niterói né Cláudio com certeza com o coração obrigado abraço bom dia tchau 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 tchau